Fala senhores, sejam bem-vindos, aqui é o William e o canal é o Religião Gamer. Vamos falar aqui sobre esse preço do Elden Ring versão de Playstation 5. Lindão, né? Lindão, né? Vocês viram aí no início, né? 4.800 reais. Então é isso, senhores, tá? 4.800 reais lá fora, tá? Em torno de 300 dólares, né? Se a gente faz aí a conversão direta, dá mais ou menos uns 1.500, 1.600, 1.700 reais, né? Vamos supor aí o vendedor ainda tem um frete, põe uns 200 conto de frete aí. Tá, tem taxa também da Federal, né? Não sei, pode ser taxado, né? 60% do valor do produto, é isso? E aí o cidadão tá pedindo 4.800 reais. Valor justo, ou não, não sei, né? Como o produto não foi lançado de maneira oficial aqui, essa edição dos colecionadores, né? Elden Ring tem lançado aqui no Brasil, tá legendado em português. Mas a versão de colecionador, não, né? Então, jovens, tá aí, né? O que vocês acham desse preço? É abusivo, não é? Tá certo esse valor? O que você acha? Eu confesso pra você que pagar por algo que custa 300 dólares, né? E quando eu chego aqui, ele tá mais caro do que um Playstation 5? Mais caro do que um Xbox Series X? É assim pensar, né? Eu não sei, mano. Parece muito abusivo isso, né? Mas eu fico pensando nos outros fatores que eu mencionei. Talvez seja esse o valor. Né? Tá, 300 dólares. Mas, sei lá, 60% de 300 dólares. Vamos colocar aí uns... Uns 160 dólares mais em cima, vai. Vai pra 460 dólares, né? Aí vamos colocar aqui mais um frete aí... Um frete aí de 40 dólares, né? Só pra gente fechar o... 500 dólares nisso tudo aí. É. É o preço de Playstation 5, realmente. É. É, jovens, mas eu não concordo com esse valor. Reconheço porque chega nesse preço, né? Mas eu não... Mano, que loucura. Que loucura que se paga, né? Pra ser um colecionador desse país. Realmente você tem que ser de uma camada mais... Abastada. Ou... Um louco de pedra, né? Aquele meu beijo. Aquele forte abraço. Se inscreva. Dê like. Compartilha. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vou passar pra vocês aqui o que que tem. Que eu sei se vocês querem ver. Que eu tô ligado. Ó que bonito. Bonito, né? Olha lá. Ó o anelzinho. A malênia linda de tudo. É uma voz difícil pra caramba. Beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima.